Ouvindo o som do mar, eu começo a pensar Tudo vai passar, tudo que eu amo, céus, terra e mar Mas a palavra vai ficar, como é bom te adorar, como é bom te adorar Ser fiel e te buscar, não importa o que aconteça, não importa o que passar Eu te amo e não vou te deixar, não vou te dizer o que vou fazer Estou disposto a te conhecer, te oferecer todo o meu ser Me ensina a viver Eu vou te dizer o que vou fazer Estou disposto a te conhecer Eu vou te oferecer, todo o meu ser Me ensina a viver Ouvindo o som do mar, eu começo a pensar Tudo vai passar, tudo que eu amo, céu, terra e mar Mas a palavra vai ficar, como é bom te adorar, como é bom te adorar Seu fiel e te buscar, não importa o que aconteça, não importa o que passar Eu te amo e não vou te deixar Eu vou te dizer o que vou fazer Estou disposto a te conhecer, estou disposto a te conhecer Estou disposto a te conhecer, te oferecer todo o meu ser E ensina a viver E ensina a viver É a caneta preta, não vai ligar! É a caneta preta, não vai ligar! É a caneta preta, não vai! É a caneta preta, não vai! Gente, cadê o negócio? Acabou a bateria aqui! Não, não, eu apertei o botão! Apertei o botão! Ixi!